Harmony Hair. Se você parou nesse vídeo, é porque está desesperado com a situação atual do seu cabelo. Está caindo muito, né? Está cabelo fraco, quebradiço, não cresce, falhas no couro cabeludo. Então, fica até o final do vídeo que eu vou te passar muitos detalhes e informações relevantes e, inclusive, alguns alertas de golpes pela internet, tá? Então, fica até o final para não perder nada. Caso você já parou aqui para adquirir, então, o Harmony Hair original, eu deixo aqui abaixo o site oficial para você. Certo? Vamos lá, então, gente. O que é o Harmony Hair? Primeiramente, eu preciso te passar que o Harmony Hair, antes de ser vendido no site oficial, ele foi por anos estudado e testado para depois, então, vender, ser vendido aí para o consumidor final. Ele é aprovado pela Anvisa, tá? Portanto, não te traz nenhum dano para a saúde, efeitos colaterais e você pode, então, estar tomando sem medo, tá? O Harmony Hair, então, ele vai reduzir a sua queda capilar em até 98%, crescendo cabelos mais fortes, mais brilhosos, saudáveis. Vai estar preenchendo também aquelas falhas, aquela calvície, né? Aquelas entradas que a gente tem aqui. Então, tudo aqui vai começar a crescer cabelo. E, gente, fortalece também as suas unhas. Demais, né? E com apenas duas cápsulas ao dia, você já estará realizando o seu tratamento com o Harmony Hair, tá? Você vai tomar uma cápsula após o café da manhã e uma cápsula à noite. Todos os dias certinho. Você não pode ter um dia de falha, tá? E por um período mínimo, então, de dois, três meses ou mais, né? Porque é muito importante que você leve a certo tratamento, gente, pois cada pessoa tem um metabolismo, uma resposta ao tratamento. Então, você não pode, aí, acabar se comparando com outras pessoas que têm, às vezes, aí, os resultados nas primeiras semanas, uma, duas semanas. Outros têm após um mês, outros pode ser que seja dois meses. Então, não se compare com ninguém, que cada corpo tem um processo e uma resposta ao tratamento. No site oficial, é possível você pegar mais detalhes e informações sobre o Harmony Hair. Tem diversos relatos de pessoas, né? Homens e mulheres que já trataram, que seguem tratando e tendo ótimos resultados com a saúde capilar, tá? E, gente, muito importante, tá? Que pra você adquirir o Harmony Hair original, é somente nesse site que eu informo pra você aqui, que é o site do produtor. Infelizmente, devido ao sucesso de buscas por ele, de venda, os golpistas têm clonado o site oficial, largado links pela internet pra você clicar onde eles roubam os seus dados de cartão, né? E você não recebe nada na sua casa ou recebe algo aí pirateado, fraudulento, que possa prejudicar a sua saúde. Então, não é vendido em Shopee, Mercado Livre, Amazon, tá? É somente nesse site que eu deixo pra ti aqui abaixo. O Harmony Hair possui também, gente, os melhores ingredientes selecionados, 100% naturais, que vão, então, estar fazendo essa renovação capilar, tá? E você também conta com uma garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta, é isso mesmo. Se você tratar da forma que é indicado por 90 dias e não perceber nenhuma melhora no seu cabelo, você pode sim pedir seu dinheiro de volta, tá? Gente, eu fico por aqui, então, espero muito ter te ajudado com mais detalhes e informações sobre o Harmony Hair. Qualquer dúvida que você venha ter, deixa a mensagem aqui abaixo, que eu vou estar te respondendo. Mais uma vez, lembrando, site oficial aqui. Até mais!